Fala aí meus amigos investidores de inteligência artificial, como vão vocês? Nessa manhã de dia dos pais maravilhosa, a gente vai bater um papo sobre a Singularity Town Uma das criptomoedas que eu acho que vai ter uma das maiores altas da história aí na próxima auto-season Uma das grandes oportunidades que eu acho do mercado, acho que ela está barata pessoal, 40 centavos Mas tudo indica que ela ainda pode ficar mais barata caso o Bitcoin tenha uma brecha de queda A gente vai falar sobre tudo isso aqui, ela que está batendo os 40 centavos de dólar Já teve alta histórica de 6 dólares e 62 centavos Interessantíssima essa criptomoeda para quem vai levá-la para longo prazo Acredito que na próxima auto-season, com o tamanho do supply, que são de 100 milhões de tokens Ela possa ir, tem 84 milhões circulando, ela possa explodir na alta e buscar mais de 10 dólares Então é uma criptomoeda que eu vou colocar na minha carteira Vou guardá-la e vou tentar o 10x nela para ver até mais do que isso Se ela cair, melhor ainda que eu compro ela mais barata Eu sou Romaro Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda E se você puder ajudar o canal, torne-se um membro do canal É basicamente isso Vamos para mais um dia de batalha nos gráficos Primeiro eu vou abrir o gráfico da SDAO no semanal para a gente ver o que está acontecendo com ela E a batalha de preço da SDAO é como eu falei com vocês, quem assistiu o meu último vídeo Ela não se movimentou nada, estava nos 40 centavos a dois dias atrás, quando eu fiz o vídeo da SDAO Eu falei o seguinte, nós temos um inside bar dentro de outro inside bar Isso para mim é sinal de indecisão do mercado para a direção daquele ativo Nós estávamos em topos e fundos ascendentes E aí a gente deixando um fundo mais alto que o fundo anterior Porém, contudo, todavia, a gente não tem uma reversão aqui nessa região O que nós temos é uma possível perda do fundo aqui embaixo Se perder esse fundo, a gente vai dar continuidade a baixa E possivelmente poderemos testar aqui os 30 centavos de dólar Caso o preço rompa para cima esse segundo inside bar Aí ele vem para brigar nas regiões dos 44, 45 E se trabalhar acima dos 48 centavos, a gente tem reversão total Aí eu acredito que a gente vem testar os 57 E quem sabe até testar regiões mais altas do gráfico Mas para isso, a semana precisa decidir O preço não consegue ficar acima da média móvel de 50 períodos O preço, a média de 20 está virada para baixo A média de 8 está virada para frente A banda de Bollinger está fazendo uma contração nessa região Quando você olha para o gráfico no diário, você vê o quê? Ela andando de lado igual um caranguejo, tá? E com as médias móveis todas virando para baixo Eu estou com sinal de alerta ligado Isso aqui está me incomodando bastante Essa matrix vendedora está me incomodando bastante E aí quando eu vou para os indicadores Eu tenho estocástico caindo MACD cruzando para baixo RSI cruzando para baixo Vortex aí em divergência subindo E o volume na mediana, tá pessoal? Então está difícil aí para esse Dow Porque o que eu vejo nesse momento são quedas Eu não vejo alta, não vejo reversão Por isso que eu falei para vocês que tem que romper lá o 48 centavos Para a gente tentar aí uma reversão de alta Fora isso, a gente não tem reversão de alta O que eu vejo aqui é um possível teste dos 30 centavos E quem sabe ainda um teste dos 15 centavos mais para frente Caso o Bitcoin caia Então isso aqui é uma faca de dois gumes Entre um preço, uma alta do Bitcoin mais forte Que pode puxar o preço desse Dow e ela reverter Como a gente tem aí um direcional de queda E aí você segue a tendência aqui Que é de queda fazendo fractais agora Com fundos mais baixos do que o fundo anterior Isso está me cheirando aqui Há uma queda e se perder esses fundos dos 38 centavos A gente tem uma grande possibilidade De vir buscar os 30 centavos Porque diferente dessa região aqui As médias já estavam para baixo, tá? E agora aqui as médias estão cruzando para baixo Todos os indicadores estão apontando para baixo Nessas regiões aqui que estavam indicando para baixo As médias estavam, os indicadores estavam todos apontando para cima Para regiões de alta E agora a gente tem o contrário Os indicadores estão apontando para baixo Então é aquele famoso corrom para as montanhas Porque o mercado vai ficar maluco Essa é a minha análise da SDAO Se você gostou aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda Aquele abraço para todos vocês Até a próxima e foi!